Olá você que me acompanha pelas redes e computadores do YouTube Eu venho bater um papo bem rapidinho nesse vídeo pra você dizer Que eu quero agradecer a você a meta que eu bati em seguidores Eu tô com bastante inscritos e quero agradecer a você que me acompanhou Que me acompanha pelas redes e computadores do YouTube Instagram, Facebook e pelo meu YouTube E através do WhatsApp Muito obrigado Muito obrigado por acompanhar o meu vídeo Muito obrigado por deixar o like Muito obrigado por confiar neste bruxo Muito obrigado por escutar cada palavra que o cigano tem pra dizer pra você com toda sinceridade Eu, cigano e água durante o Lúcifer Um único cigano, bruxo, mago, feiticeiro no mundo Agradece ao público do Brasil, da Europa E é com essas palavras que eu digo Se você precisar De uma palavra De um conselho Ou de trabalhos na alta magia Trabalhos de amarração Trabalhos de abertura de caminho Quer tirar o seu rival, a sua rival do seu caminho Destruir Eu, cigano e eu, cigano e eu estou aqui à sua disposição Aqui embaixo do vídeo Aqui embaixo do vídeo vai ter dois números pra contato Um do Nordeste pro Brasil e um do São Paulo pro Brasil 5508-3987-719402 55011-99672-0667 Gente, obrigado por esse sucesso Eu quero agradecer a todos e dizer muito obrigado Pensou em trabalho de alta magia E todos os tipos de alta, de trabalho de magia negra Iago Luran Namastê Opachá